Estamos aqui com o Matias, ele também tem alguma coisa a dizer para as autoridades e para os usuários de Ceilândia, Parque Recreativo Central. Nós estamos aqui, o nosso objetivo aqui não é bater em ninguém, mas sim fazer crítica construtiva, crítica construtiva e unir força junto com o pessoal da associação, para a gente poder juntar força, unirmos e para a gente melhorar o parque, porque não tem nenhum parque em Brasília, que eu conheço Brasília de ponta a ponta, tem 42 anos em Brasília, não tem nenhum parque que foi inaugurado sem banheiro, o único parque que foi inaugurado sem banheiro foi o parque do Setoró. Será que é Ceilândia? Acho que não tem nada a ver. O mesmo tratamento que tem da Sudoeste, estão inaugurando um parque lá que vai ser um show, tem que ter o mesmo tratamento conosco aqui, o nosso objetivo é esse. E a Secretaria de Esporte, revitalizando o parque Rogério Pertão Farias, será que eles têm mais privilégios que o pessoal da Ceilândia? É, agora sim, mas nós só temos valor na época do voto. Na época do voto, nós não encontramos tantos políticos aqui, pedindo nossos votos, que é a maior cidade eleitoral que tem em Ceilândia, estamos aqui para reivindicar nossos direitos em tantas eleições. Na época da eleição, nós não queremos mais essas promessas de política, não, nós queremos reação, não a comunidade. Matias, muito obrigado.